Se você por acaso já comprou quatro apartamentos e hoje não tem nenhum, este vídeo é pra você. Sim, Marinês, um vídeo em todo este canal, todo o universo enxergando isso aqui, só pra você. Porque eu estou com saudade. Ai, que festa, saudade! Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico do Brasil, com a Margarete renovada. Temos uma Margarete gigantona, por quê? Porque estamos em TV agora e a Margarete cresceu, porque agora ela ficou se achando e ela está se sentindo muito grandona. Esse vídeo é dedicado a Marinês e todas as marineses do universo. Se você se identifica com o Marinês, comenta aqui embaixo, me identifico com o Marinês. Agora, se você acha um absurdo o Marinês querer, de qualquer maneira, comprar apartamento a ponto de usar o INSS da própria mãe, o FGTS da própria irmã e toda a renda do cartão de crédito de vários amigos, comente aqui embaixo, não quero uma amiga como essa. Marinês, eu disse que isso podia doer. Esse vídeo é dedicado a Marinês porque eu quero mostrar com números que, muito provavelmente, ela vai ficar muito mais feliz alugando um imóvel do que se esforçando tanto para comprar um imóvel. Eu trouxe números para este vídeo, porque os números não mentem jamais. A conta que eu vou te mostrar nesse vídeo é a diferença entre financiar um apartamento ou alugar um apartamento e investir o restante com dados reais. Dados que eu encontrei no mercado não foram números que surgiram na minha cabeça, como o Marinês costumava fazer. Tá preparado pra isso? Então já se inscreve no canal, deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com toda a Marinês que você conhece, que eu sei que tem uma Marinês na sua família. Você que não quer contar ou ela que não quer ser desmascarada. Vamos aos números. A gente pegou um apartamento aqui que seria o mais adequado pra Marinês. Dentro da realidade dela hoje, um apartamento de 63 metros quadrados na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, cujo valor total hoje é de 325 mil reais. Anota aí, vai aparecer tudo aqui do lado da tela. Vai, né, editor? Isso, muito bem. Pra Marinês financiar este apartamento de 325 mil reais, ela precisa de uma entrada, que hoje é no mínimo 20% do valor do imóvel, que são exatamente 65 mil reais. Logo, Marinês vai ter um valor a pagar pro banco de 260 mil reais. Se ela entrar na tabela Price, se você não sabe o que é a tabela Price, comenta aqui embaixo. Ah, te faz um vídeo sobre isso. Pra eu pensar, porque a Marinês queimou muitos dos meus neurônios, eu não sei nem se eu consigo mais explicar o que é isso. Enfim, comenta aqui embaixo. Na tabela Price, que são parcelas fixas, ela vai pagar em 30 anos, 2.115,86 centavos todos os meses. Aqui, claro, sem contar reajustes de TR ao longo do tempo, tá? Agora, sabe quanto o Marinês vai pagar por este apartamento daqui a 30 anos? Lembra, o valor do imóvel era um 325 mil reais. Daqui a 30 anos, ela terá pago nada mais, nada menos, do que 696.709 reais. Quase 700 mil reais por este apartamento. Agora, e se a Marinês tivesse alugado o mesmo imóvel, que hoje é possível ela alugar um imóvel de 63 metros quadrados na Vila Carrão por 1.500 reais? Será que valeria mais a pena ela colocar os 1.500 no aluguel e investir o restante? É claro que não, Natália, isso não vale a pena, ela tá comprando algo que não é dela. Vamos ver, porque os números não mentem jamais. Então, a Marinês vai colocar todos os meses 1.500 reais no aluguel. vão sobrar 615 reais para ela investir todos os meses. Se ela investir todos os meses considerando uma rentabilidade bem basicona de 5% ao ano, sabe em quanto tempo ela vai comprar o mesmo imóvel à vista e com desconto, sem considerar que ela vai conseguir um desconto? Chuta! 20 anos investindo sozinha com a pior rentabilidade que existe em 20 anos a Marinês compra o mesmo imóvel. Mas, Natália, o imóvel vai custar mais caro! Eu já fiz esta conta, meu amor! Porque este mesmo imóvel, daqui a 20 anos, vai custar aproximadamente 444.784 reais, que é exatamente o que Marinês vai ter investindo todos os meses 615,86 centavos. E agora, Marinês, o que você me diz? Vale ou não vale a pena alugar agora e investir corretamente o restante, conseguindo cada dia mais rentabilidade? Se você não sabe, Marinês, como conseguir mais rentabilidade, onde investir para ganhar mais dinheiro, tem uma playlist maravilhosa que eu já criei neste canal para você, Marinês, e se chama Playlist para Marinês. E ela está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então já se inscreve, Marinês. Se você não é Marinês, se inscreve também, compartilhe este vídeo com todas as marineses que você conhece. Beijo para você e até o próximo, EPUB. Tchau!